Só não me gué, só não me gué, que que é isso, lé, galé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, lé, galé? É o que, papai? Oi, baixa bola, chuva. Que que tu que tá... Que que tu que tá... Que que tu que tá... Quem tinha que voltar pra casa era tu. Quem tinha que voltar... Quem tinha que voltar pra casa era tu, né? Tá fazendo o que aqui ainda, pô? Rapaz, rapaz, rapaz! Rapaz! Cadê o time? Me atrapalhou. Falta mais. Enfim, eu fiz pelo time aí, né? Bom... Perdi o cabelo. Tu sabia que ele ia falar assim, ó, eu já ia rirando, eu já ia rirando, você ganhou o que isso tu vinha? Eu já ia rirando, eu me segurei, eu me segurei. Mas eu fiz, pensando na nossa, na nossa amizade aí, então eu consegui... Os caras já estavam indo, cara. Não deu nem tempo de eu falar, me segurei. Oi, me segurei. Oi. O cara tá esperando cedo, não vai dar. E é uma parte de mim que tá indo embora, né? Cara, eu fiquei todo o tempo olhando pro dinheiro aqui, velho. Eu olho pra ele... Vai, 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 vai. Eu não quero que me desrefecione. Eu não quero que me desrefecione. Vai, 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 vai. Marca, 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 marca. E aí? Foi. Foi. Meu Deus, onde que fui me meter? Saí de casa pra jogar bola e tu comeu pra avançar no vaso? É isso. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Não, cara, eu falei, eu entendi, não. Abraça a minha vida. Tá a condição de virar esse jogo aí, de virar esse resultado aí, cara. Reverter? Essa porra. Vou pegar uma água por cima. Vai de novo. Reverter? Foi. Foi, na hora, na hora. É, na hora. É, na hora. Vamos, na hora. Vamos, na hora. Vamos, na hora. Nossa. Vamos, na hora. Eu vou pagar um implante de pantorrita para vocês. Mas, né, hoje tá tipo overcast, esqueci. Aí, bacon. Bacon. Realmente foi, realmente foi. Um jogão. Um jogão. Um golaço. Um golaço. Vai. Você, como é que a Terra não balançou com aquele teu, tua bicicleta lá, uns 500, 500 graus na escala, rixi. A única coisa que balançou foi a rixi. Rixi. Porra, é, né. Porra, é, né? Tá gravando, Jeff? Tá. Posso ir? Posso ir? Posso ir? Vai, né? Olha, acorda, acorda, eu tô com a J. Mães. Concentra. Ai, ai, ai. Eu tava por dar uma mordida nesse pão aqui. Eu vou dar uma esquentada, gelou já, meu amor. É mais rápido, né? Ah, pois é, eu sempre falei que o Paulinho não é flor de se cheira. É o que eu digo, né, cara? Ué, mas aconteceu algo com vocês? Não, não, é passado, passado. Passeio. Pois é, meu, Paulinho não é flor que se cheira, eu que o digo. Ué, mas aconteceu algo com vocês? Não, não, é passado. Onde não passará mais? O que mais que era? O que mais que era? Pô, Marcos, que eu não te teria preocupado aqui, cara? Nem dormir. Pô, Marcos, que eu não te teria preocupado aqui, cara? É, minhas panturrilhas tão boas aí. Se não falou, eu caberia dentro. Pô, sacanagem. Eu que teria reclamado, eu não curto. Pois é, né? Passeada, como é que é, amor? Oi, professor. Falando de Santos, tem uma frasinha pra falar pra vocês. Espera aí. Para grandes amizades. E o esquecimento. Agora dá pra te contar. Ah, é? Tudo organizadinho? Tudo feio? Tutu, tutu, tutu. Tutu, tutu, tutu. Vai, Dodi. Não faço passar vergonha, meu irmão. É o cara, pô. É, acho que é mesmo. Não tem vergonha de não. O que tá fazendo, boleiro? Ô, boleiro, o que tá fazendo, boleiro? O que é isso, boleiro? Não, boleiro, para. Ô, boleiro. Queijo. Ah! 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 Vamos, Dodi! Descende, acha, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Falei, cara! Eu falei, eu falei! Vai, tem um juri, bate ali, meu! Não, vai de novo, vai de novo, vai de frente ali! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Esse é o Vera Velhão, não. O Dido, né? Também o Dido, não. Dodi! Não! Boa, Vera Velhão! Dodi, Dodi! Vai! Vai! Não, pode deixar. Vai pra fora! Vai pra fora, rapaz! Escapou! Caralho! Vai, Dodi! Vai, Dodi! Vai, Dodi! Vai, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vai que é tua, Dodi! Vai que é tua! Nossa Senhora! Não, está chegando bem nela, né? Está mais pra cá! Não tem como dar risada, homem! Eu estou louco por uns tacos, um burrito, uma guacamole. Ah! E não pode faltar a tequilita, né? Oh! Uma tequilita, parceiro! Estou bom perder todas as vezes! Eu estou louco por uns tacos, uma tequilita Achei que eu estava careca Achei que eu estava careca Então, Marco Diga Eu me vou para o golfe noturno Então, Marco Diga Eu me vou para o golfe noturno Quando eu voltar Espero que a ranta esteja pronta Ah, sim, sim, fique tranquilo Com licença aí, Navião E aí, Dornestão Com licença aí Gostei do bigode, hein E aí, Dornestão Maravilhinho Chega para o lado aí, meu irmão Gostei do bigode, hein E aí, Dornestão Tem servido aí? Sim, sim Mas eu quero mais uma carne E uma cerveza Ah, mas aí se não gostava Agora fica aburrido de novo, né Então tá Quer calibrar aqui para ti também? Sim Beleza E os tacos lá Achou ou não? Ih Vou botar um sorriso no rosto aí, né Certo Toma o bigode, Tito Que perigo isso aí, hein Ó, patrão Geladinha, hein Para alegria De voz messia Diz uma coisa Tem uma dupla sertaneja Que me lembra muito teu nome O Chitão e o Chororó Conhece? Não toca no México, acho, né Mas eu vou gravar uma fita para tu Porra, rapaziada Ô, ô, vamos prestar atenção, cara Sabe que esse diálogo aí Não Não tem problema, né, cara Sério mesmo? Não, não Agradeço a força aí, Dornestão Obrigadão O que que tá me olhando? Cadê o boneiro, mano? Não sei Ah, que alívio O que foi essa balançadinha aí? O que foi essa balançadinha aí? Tinha que ver a balançadinha que ele deu Essa vai para os erros Obrigado Agora sim, rapaziada O jogador do meu nível Tem que ir se alimentar, né Não, parece que foi o mesmo cativeiro O mesmo cativeiro Tava preso mesmo Só só no estímulo O jogador do meu talento Da minha habilidade, né, cara Pô, tá louco Mas enfim, rapaziada Nesse tempo preso lá no cativeiro Passou muita coisa na minha cabeça Fiquei pensando Por mais de duas horas Assim, imaginando Todos os gols que eu já fiz E eu tive que parar de imaginar Porque se eu fosse imaginar Todos os gols que eu fiz Eu ia ter que ficar preso Para sempre lá no cativeiro Mas enfim A gente pode seguir Esse sonho junto Sabe que aqui vai estar Aqui vai estar sempre De portas abertas para ti Por mais que tu Querer me arrear Toda vez de gordo Não tem sentido Não, mas eu já tinha Meio que olhado para lá Agora faz aqui, ó Me deu até uma fome agora Acorda que não Não vai me ficar vermelho Meus olhos? Vai Deixou que ia embora Sem se despedir, hein? É baixar Não, vai de novo Vamo, 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 vamo Lá do lado da Iva Aí só vai embora Não vai de novo O cara precisa ver os detalhes Da sobrancelha, né? Mas...